Campeão e invicto, o CFZ que conquistou o título por antecipação na semana passada fechou com chave de ouro sua primeira participação na elite do futebol brasiliense. Já no Bezerrão, Gama e Brasiliense, campeão e vice-campeão do ano passado, entraram em campo como coadjuvantes. É campeão! É campeão! Como título, o CFZ garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2003 e também na seletiva para o Campeonato Centro-Oeste. Parabéns ao time de Zico. E você vê daqui a pouco Vasco e Atlético Mineiro fazem uma festa de gols em Fortaleza pela Copa dos Campeões. Os destaques foram Ramon e Guilherme.